Eita porra Ih, é Malcai Sion, véi Será que essa porra é forte, véi? Os caras vão matar a Ashe, gente Fala um A pra você, vem Fala um A Vai matar, véi Que porra é essa, maluco? Pôs todo mundo pra flechar, véi Pô, tem que voltar, cara E pegar pelo menos finalzinho de Season aí, ó Eu vou ver se eu consigo pegar Platina até o final dessa Season Nessa conta aqui Ele não vai, não Tenta trocar com a piora, agora é bobeira Pera aqui Pera aqui, mulher Nossa senhora Não sei quem que foi pior Ela e se foi eu agora Ela vai subir, ela vai descer Ela vai sentar pro Mbappé 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 O Sion suporte amassando todo mundo Junto com o Malcai Depressa, fracote Caralho, Fiorinha Tá magra, porra Tá de regime A morte pelas minhas mãos Tá louca, né? Acho que ia matar mesmo Eu não descansarei Nossa senhora Caraca Porra Nossa velho Caralho Desgraça de jogo Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Meu destino Eu tenho Minhas ordens Eu não aguento 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 Que bonequinha Noxus prevalecerá E no meio da rua Com a calça real feia dessa aqui ó Cheguei ali no meio do caminho Eu não aguento Perguntando isso aí Eu peço da carangueja Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Vai Coito Vai Vai Caralho Porra A base O cara caindo Paralelo Guardando o Caralelo Pincular a interação Caralelo Correu aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri